Salve rapaziada do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é Boicas Gamer, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, bora lá! Bom pessoal, hoje eu tô aqui de Giganotossauro, eu tô sub-adulto, certo? Tô aqui com um filhotinho que foi abandonado, que é o Tec, manda um salve aí, Tec! Salve galera! Bom galera, pra quem não sabe, o Tec também tem um canal que se chama Tec Nubizeira, procurem lá no YouTube, tá? Quem não for inscrito, se inscreve lá no canal dele, certo? E quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez aqui também no meu canal, se inscreva e ative o sino de notificações. Bom, a gente tá aqui só até ele crescer um pouquinho, depois a gente vai tentar ir pra outro lugar. Certo? E vamos que vamos aqui, vamos continuar até ele crescer aqui igual a gente. Então bora lá, Tec! Vamos lá! Você vai querer continuar aqui, você vai querer sair daqui? Você tem que saber. Você que tá me criando, né? Porque lá pra cima tá aquele Rex, matar ele até que eu mato, só que eu tenho que grudar na traseira dele. Acho que aqui tá legal pra gente ficar, pelo menos até amanhecer, vai anotecer agora. Eu já tô... É, só que a gente precisa achar algum lugar pra se esconder, caso apareça algum bicho a gente consiga ver, tá ligado? Já tô gerou 60% já. Porque aqui geralmente vem muito bicho pra cá, principalmente filhotes, tá ligado? Se pá dá pra gente fazer alguma caçada, mas tem que ficar bem de olho mesmo. Ó, tem um bicho aqui atrás. Pega ele aí. Vem cá, me ajuda aqui a achar ele. Fala que é um bot ou é um player? Não, é um player. Grande ou pequeno? Não sei. Ó, tá escutando? Tô ouvindo aqui. Vocês já estão subindo? Eu tô full. Mano, ele tá aqui, me ajuda a achar ele. Se ele for pra ele me mata, né? Não, não mata não. O que é isso? É um trike, não? Achei. Morreu. Matei. Era um rex, não era? Era um rex em júbio. Ah, moleque. Só que tem outro bicho aqui também. Tá indo embora lá, ó. Tá indo embora. Ali em cima, acho que é um alo, ó. Eu vou atrás. Aqui, ó. Tá correndo. É um cerato. É um cerato. O que é? Não, grande. Bom, pelo que eu vi, ele era grande. Tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele. Mata. É, eu preciso deitar, eu preciso deitar, eu preciso deitar. Tô com três gotas. Tô com três gotas. Matei, vem cá. Quinze de bleed, três gotas. Jesus. Consegui matar ele. Tô indo aí. Ah, moleque. Matei esse cerato maldito. Cara, o giro do cerato é muito bom, velho. Eu quase me dei mal nisso aqui, mano. Jesus amado. Me deixou com três gotas esse lazarento, velho. Cê tá doido, tio. Rapaz do céu, mas esse bleed que ele me lascou aqui tá meio foda, viu? Mas eu acho que eu sobrevivo, acho que eu consigo sobreviver. Mas tá 13.2 ainda a cada três segundos. Bom, né, galera. Apesar de eu ter matado esse cerato aqui e ter ficado todo lanhado, né? Tô com 2.4 de bleed aqui, mas temos uma notícia boa. Demos growth. Estamos com 80%. Infelizmente eu vou ter que abandonar aqui meu amigozinho tech. Adeus tech. Mas cê pode continuar aí por perto. Mas a carcaça é minha, viu? Tô safado. E o sangramento passou. Vamos nos aproveitar da nossa carcaça. Hihihihi. Não, não. Mentira, a carcaça já acabou. Ah, mentira. Que isso, velho. A carcaça já acabou, mano. Como assim, cara? Galera, eu escutei o Dilo de novo. Ele, tipo assim... Tá muito perto. Ele não tá um pouco perto. Ele não tá meio longe. Ele tá muito perto. Eu acho que ele tá ali pra cima, ó. Olha ele ali, ó. Nossa, velho. Você tá falando sério que eu não alcanço ele no bote, mano? Coisa ridícula. Que coisa ridícula. Olha ele lá, ó. Eita, fodeu, velho. Vou ficar com a bunda virada pra pedra. Agora eu quero ver eles vim. Cara, são três, velho. Hum, essa pedra aqui não é muito boa. Vou subir mais um pouco. Se vier dali, vai quebrar a perna. Eu só falo isso. A sorte é que eles não viram o tech. Se eles tiverem... Se eles não viram o tech ainda... Meu filho, se tu vir por cima, você vai quebrar a patinha. Só isso que eu te falo. Você não vai conseguir descer daí, meu filho. Se você descer, você vai quebrar a perna. Você não descerás por aqui. Tô vendo um ava lá embaixo. Os gilos estão ali. Tô vendo mais um gilo passando ali. O ava correndo. Deve ser do tech. Se eles verem o tech, o tech tá morto. O que que eles mataram ali? Será que eles vestiram de vir em mim? Eles viram que eu fui inteligente, fui esperto. Façam isso, hein, guys. Façam isso que eu fiz. Se vier, se vier qualquer bicho, cara, que tem giro mais rápido que você, mano... Se posiciona com a bunda numa pedra, num lago, tá ligado? Faz isso que eles não vão poder te caçar. Eles lá não vão conseguir. Deixa eu ver o que que eles mataram aqui. Um ava. Foi um avinho. Você stole my heart of gold After my silver soul Can you dig in it? Still checkin' at the place, still cold Movin' in the way, no place, no snow Straight chillin' with my niggas at shiver Thinkin' bout South Lake, thoughts on the river Move back, nigga Move back, nigga Take Jordan, that's work, guess, bitch, nigga I'll go I'll go I'll go I'll go